Para a nossa cidade, eu não tenho dúvida, é a equipe de ginástica rítmica, que é do atleta cidadão, que disputa neste final de semana a primeira fase da Copa São Paulo nas categorias juvenil e adulto. O torneio será realizado na cidade de Pindamoyangaba. A equipe joseense competirá com seis ginastas juvenis e seis da categoria adulto. No juvenil, a equipe disputa no conjunto cinco cordas no nível um e no individual com a ginasta Lorena Pires no aparelho bola nível dois. No adulto, atletas participarão no conjunto cinco arcos do nível elite e nos individuais com a ginasta M. Ishibashi, que você está vendo aí na tela. E ela também vai participar nos aparelhos arco e bola no nível elite e a Marcela Barbosa e a Raíssa Cruz nos aparelhos fita e massa no nível um. As ginastas do conjunto juvenil, que representarão São José no torneio, são Bianca Vilela, Eloá Miyazaki, Gabriela Santos, Rafaela Ribeiro da Cunha, Maria Rita Oliveira e a Lorena Pires. Já o conjunto adulto é formado pelas atletas M. Ishibashi, Amanda Custódio, Marcela Barbosa, Maria Eduarda Dias, Raíssa Cruz e Bárbara Fonseca. Essas meninas realmente são espetaculares, hein, Brunão? É, a M. já é uma velha conhecida aí do pessoal, né, daqui da cidade. É um dos principais destaques da ginástica de São José. Exatamente, é um dos principais nomes da ginástica aqui de São José dos Campos. E a gente torce também para as outras meninas que consigam, né, chegar nesse nível de destaque também e, enfim, tornem-se conhecidas do grande público aí também que assiste e consome, enfim, que quer saber tudo sobre a ginástica. Brunão, você que está numa fase de desafios, eu vou desafiar você a fazer ginástica ritmo. Você faz aquilo ali com a perna, por exemplo. Será que tem chance você balançar a fita igual a M faz ali ou não? A fita eu até... Arrisco? Arrisco, mas o negócio da perna de levantar assim... Não dá bola, que ela joga a bola lá em cima, pega, para a bola ali, é um domínio sensacional. Isso eu consigo também, quer dizer, consigo, eu posso tentar, consegui já outra parada já. Ei, Michibachi, está lançado o desafio, o Brunão vai aí desafiar você para fazer os movimentos, os movimentos básicos, bola, com as massas também, com a fita, quero só ver o Brunão lá em ação. Massa para mim é só o nhoque, só. Esse eu domino, esse, pô... Eu não preciso nem falar, né? Olha só, não sai daí, a gente volta rapidinho para o último intervalo, não, para o último bloco do nosso Hora do Esporte, não sai daí.